Se a metinha foi te dar Deu A vida e custos Para ir apidar As coisas Enfim eu Como foi também Eu fui te querendo Vida logo É a tricolor da Sul na Sul Canta a Estado Maior da Restiga Amiz comando É de arrepiar Vamos dar Se a metinha vou te dar Neste mundo inteiro E a vida em construção Para a vida A terinha cultivou Vamos abertar E florescendo Neste mundo inteiro Se a metinha vou te dar Neste mundo inteiro E a vida em construção Para a vida A terinha cultivou Vamos abertar E a noite meu É de arrepiar Perfeita Perfeita aquarela Cheio de criança É da sua falta Em mim O choro Anuncia que a jornada Será uma guerra Feliz por fim Do que tu me fez E a vida em construção É da sua falta O amarelo É da sua falta E o erê Salve, corre da reunião Olha por nós Sempre vier a mostrar Eu me chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz é minha fantasia Poder mudar as histórias Poder mudar as histórias Lutar e vencer Ligar de super-herói Vem brincar Vem brincar Eu me chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz é minha fantasia Poder mudar as histórias Lutar e vencer Ligar de super-herói Que existe em você Marcelo, sucia Jamais criança é criança Senão fechado pra dor Fome somente de vitórias Preserve a infância Solta a voz e canta Vidas se perderam o caminho Recursar do sonho Que swing, que swing Que dignidade Opa Respeito é direito Proteção O que é isso? O reto do samba Vamos lá, resistir É da sua falta E sementinha vou te dar Esse mundo inteiro E a vida em construção Para lápidar A terrinha cultivou E floreceu Mais um tinguereiro E sementinha vou te dar Esse mundo inteiro E a vida em construção Para lápidar A terrinha cultivou A terrinha cultivou E floreceu Mais um tinguereiro Perfeita aquarela Cheio de criança Pedaço que volta em mim Acredita, presidente Acredita Alô, bateria Alô, tira-te Alô, tira-te Alô, tira-te Salve Cosme e Tamião Olhar por nós Sempre que é o Estar com o maior Eu me chamo pra brincar Quero ver me pegar Olha o que você é feliz Em minha fantasia Poder mudar as histórias Do Tarim vencer Eu me chamo pra brincar Quero ver me pegar Olha o que você é feliz Em minha fantasia Poder mudar as histórias Do Tarim vencer O super-herói que existe em você Mas ela é sozinha Já mais criança é criança Senão fechado pra dor Fome somente de vitórias Fome de vitórias Parabéns, estamos campeonatos Com a unidade Parabéns Vidas se perderam no caminho Em um certo sonho E dignidade Nas asas do cisne Respeito é direito Proteção No mês do céu E agora eu não quero ver ninguém parar Meus respeitos dessa comunidade maravilhosa, o que é exigente? É pior! Diga que o povo te ama! Vamos dale!